Nesta quarta-feira, Tras Lagoas amanheceu com bastante nuvens no céu, mas o sol não deixou de trabalhar não, viu gente? Manhã de ventinho gelado, a mínima aqui foi 18 graus e a máxima chega a 30 graus. Vamos dar um purinho lá fora para saber como que estava na manhã? Olha só imagens do nosso cartão postal. Quem acordou aí mais ou menos às 6, 7 horas da manhã falou assim, gente, mas será que vai esfriar de novo? Será que vai chover? Porque o tempo amanheceu meio emburradinho, né? Mas o sol ali, ó, firme e forte, viu? Olha que imagem bonita que Max Silva fez para a gente aqui. Max, um abraço para você, viu? Maravilhosas essas imagens aqui da nossa cidade. Com o clima seco, sem previsão de chuva, nós seguimos com a semana, né? Então vamos conferir quais serão as temperaturas para amanhã, quinta-feira, aqui em Traslagoas e também nas demais cidades da região leste. Começando aqui pela capital da celulose, mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 31 também. E Água Clara, mínima de 15 graus e máxima de 31. Vamos saber então a parecida do tabuado, mínima de 18, máxima de 31. Paranaíba, um pouco mais frio, né? 17 graus, máxima de 31. E Inocência, 18 graus de mínima e 31 graus de máxima. Pois é, 31 graus aí em todas essas cidades. E aí